Eu tenho um pouco de bias, porque eu estudei na universidade aqui, então o Brasil tem um lugar especial no meu coração. Mas, na perspectiva da empresa, e que a massa brasileira está alguma coisa única no mundo, tem muito mais fervente, muito mais força, muito mais apaixonado do que vários outros lugares do mundo, eu acho que você pode ver essa coisa com os shows de música, estrelas do filme, esporte, especialmente no setor videogames. Então, por isso, a gente tem esperanças muito grandes para esse mercado específico, porque a massa brasileira adora o conteúdo do videogames, e por isso a gente está tentando dar uma experiência melhor para eles, e eles estão retornando amor para você, para nós também. Então, é uma coisa linda no momento.